Oi pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma videoaula com a professora Emanuele? Hoje, dia 26 de novembro, quinta-feira de 2020. Olha só, vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós estávamos falando sobre o nosso verão, sim! Nós começamos a falar sobre o verão, porque a professora achou interessante nós abordarmos esse tema, mesmo antes de chegar ainda nessa ação, por conta da nossa saúde, né? Que tem detalhes que a gente precisa discutir sobre a estação do verão, que tem a ver com a nossa saúde, que é preciso alertar vocês sobre os cuidados que a gente deve ter nessa estação do ano, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Antes, eu quero saber como que vocês estão. Eu estava esquecendo de perguntar. A professora Emanuele está bem. Olha o emoji da felicidade, da alegria e de que está tudo bem. Espero que vocês também estejam nessa época do ano de Natal, que é uma época muito especial, né? Que está chegando o Natal, final do ano, férias, onde todo mundo está feliz, está alegre. Eu espero que vocês também estejam e a família de vocês também, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o solstício de verão, sobre o verão. Já vou explicar o que é o solstício, tá? Então, vocês já ouviram falar em solstício e equinócio? Então, solstício e equinócio, eles marcam a mudança de estação de ano. São os fenômenos astronômicos que marcam a mudança, o início das estações do ano, tá bom? O equinócio, ele está relacionado à mudança de primavera e outono, onde os dias são iguais, né? E o solstício, ele está relacionado à mudança de verão e inverno, tá bom? Então, o solstício de verão, ele marca o exato momento em que o sol atinge a sua maior declinação e latitude, tá? Não vamos entrar muito em detalhes sobre isso. A professora trouxe outras demais curiosidades para vocês, que vocês vão adorar, sobre o verão. Vocês sabiam que no verão, as pessoas, elas ficam mais felizes? É, eu falei isso ontem, mas sabe por quê? Porque tem uma explicação química nisso tudo. O nosso corpo, ele libera mais serotonina, que é o hormônio da felicidade. É, e as pessoas ficam mais felizes. Mesmo sentindo mais calor, suando mais, elas ficam mais com sensação de felicidade. Legal, né? Eu achei muito interessante isso daí também. E uma coisa interessante que eu falei, que eu trouxe para falar para vocês, é sobre o horário do verão. Agora tem o quê? Acho que tem dois anos que a gente não tem horário de verão mais. Mas antes, né, há dois, três anos atrás, a gente tinha o início do horário de verão. Porque o relógio, ele era adiantado uma hora. E no fim, o relógio era atrasado uma hora, né? Então, qual que era o intuito disso? O intuito era que a gente aproveitasse mais a luz do dia. Então, para a gente aproveitar mais para sair e caminhar, para a casa ficar mais clara, para a roupa ficar mais tempo lá fora, né? Então, para o dia ficar mais tempo e para a gente aproveitar mais a luz do dia, o sol lá fora. Agora, devido a alguns decretos, esse horário de verão, ele caiu por terra, pelo menos por enquanto, né? E a gente não está atento. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, esse tema de mudança de horário de verão é um tema muito caloroso, assim, de debate, que ainda estamos debatendo bastante se volta ou se não volta. Então, vamos aguardar aí se ano que vem volta ou se não volta. Enquanto isso, vamos aproveitar o nosso verão de igual forma, porque o verão é uma maravilha, é muito gostoso, dá para a gente aproveitar a família, o calor, a piscina, viajar, viajar para a praia, enfim, né? E não se esqueçam de se hidratar, que a professora falou, é importante a gente se hidratar, porque no verão a gente perde muito líquido pelo corpo, tá bom? Deixa eu ver aqui. No verão, os dias, eles são mais longos e as noites, elas são bem mais curtas. Tanto é que, não sei se vocês repararam, mas dá umas 4 e meia da manhã, mais ou menos 5 horas, e o dia já está clareando. Pois é, e anoitecer demora para anoitecer. Então, as noites, elas são mais curtas e os dias são mais longos, para a gente aproveitar mais, né? E são mais quentes. O verão, ele é considerado uma estação da felicidade, como eu já falei para vocês, por conta da exposição maior ao sol, né? Eu acho que são essas as considerações que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã vai ter um vídeo ilustrativo com relação a isso, e algumas observações sobre os nossos cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde nessa estação do ano, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o protetor solar, tá? A gente deve ter cuidado com o sol. O sol, ele fica muito mais forte. Os raios ficam mais incidentes. Então, se a gente for sair, independente se tem nuvem no sol, no céu ou não, a gente precisa passar protetor solar para proteger. Independente se a nossa pele é escura ou é clara, tem que passar protetor solar. Então, muito protetor solar e muita água, tá bom? Esse foi o meu recadinho de hoje. E até a aula de amanhã, com muito abraço da professora Emanuele e até. Um beijo!